Esse é o nosso terceiro vídeo Falta menos de 10 meses para o casamento Apesar dos contratempos que a gente teve nesse mês A gente conseguiu um tempinho Para contar um pouquinho da nossa história Para quem está acompanhando os nossos vídeos Antes a gente queria agradecer Agradecer muito porque no último vídeo A gente pediu sugestões para as músicas do nosso casamento E vieram muitas músicas legais Muitas músicas que a gente nem tinha pensado E que a gente curtiu bastante Então muito obrigada a vocês que mandaram Tiveram um tempinho para Mandaram até, ao invés de mandar o nome Mandaram até os vídeos Então tiraram um tempinho aí do dia de vocês Para fazer esse carinho com a gente Muito obrigada, viu? Esse mês a gente resolveu contar para vocês Da assessoria de casamento A gente tem uma história Tem uma história não A gente tem alguns casos Quando se fala em assessoria E aí a gente decidiu É, porque assessoria é uma questão muito controversa, né? Então, assim, sempre tem gente que fala que gosta Tem gente que fala que não gosta O Paulo mesmo, olhando do ponto de vista profissional Sempre viu, teve aquela adversidade um pouco Com as assessoras nos casamentos Porque, né, atrapalha um pouco o trabalho de vocês Querendo ou não Mas, depois que a gente resolveu casar Ele começou a olhar nos eventos que ele faz A assessoria do ponto de vista do noivo E da noiva, né, no caso Como a Ana falou Pensando no lado do noivo ou dos noivos A gente resolveu, desde o começo Ter uma assessora do nosso lado Então, a partir do momento que a gente fechou Os primeiros contratos Colocou tudo no papel E sabia o que a gente queria Imediatamente a assessora estava do nosso lado Para ela saber exatamente o que a gente queria Saber quem são os nossos fornecedores E poder acompanhar a gente até o dia do casamento Uma coisa que ajudou muito É que a assessora é uma conhecida nossa É, isso é muito importante Porque quando a gente começou a procurar Saber mais sobre assessoria A gente descobriu que eles trabalham de algumas maneiras, né? Tem o assessor que é A partir do momento que você resolve falar Sim, vamos casar Ela já Olha tudo Já procura os fornecedores Indica os fornecedores Para tudo e tudo mais E tem também a assessora Depois do... Tem a assessora que já pega a metade do caminho Quando você já está Chegando próximo ao casamento E aí só precisa de alguém que te acompanhe Para fazer check list Bater horários, convidados Saber se está tudo ok com os fornecedores Isso, exatamente E tem o assessor do dia E aí a gente decidiu optar pelo... Pela assessoria já nos... Nos desfechos finais, né? Quando estiver já mais próximo do casamento Porque como o Paulo tem esse conhecimento De muito fornecedor Tem muita parceria Então pra gente não tinha, né? Por que a gente ter outras indicações A gente já sabia muito bem, né? Quem a gente queria Quem eram muito bons e tal Então a gente decidiu chamar essa pessoa Que é a Anitta Que é uma amiga, além de tudo E há quem pense que Ela sendo nossa amiga Pode atrapalhar um pouco, né? Mas eu acho que é muito bom Porque ela já conhece o nosso jeito Principalmente o meu Ela sabe que eu sou um pouco agoniada Um pouco desesperada Então ela sabe contornar a minha situação E isso pra gente tem sido muito legal A gente já bateu um papo bem legal com ela Ela deu várias dicas que a gente jamais teria pensado Então assim, tá ajudando muito A gente nessa reta final quase do casamento Eu tenho certeza que ela faria com qualquer outra pessoa Da mesma forma como ela faz com a gente Com muito carinho, muito amor Mas eu acho que tem uma pitadinha especial Em se tratar de mim e do Paulo, né? Ela tem cuidado da gente com muito amor e muito carinho Então se você que tá assistindo o vídeo aí Resolver casar Procure um assessor Se precisar também A gente vai deixar o contato dela aqui embaixo Da Anitta Da Anitta E eu tenho certeza que vai ficar Nosso casamento vai ficar mais lindo com a ajuda dela Com certeza Legal Certo? Certo É isso Pra esse mês é só Semana que vem a gente tá de volta Tchau, gente Curte e compartilha Não esquece Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando no mozão Me deu onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama É O pai te ama O pai te ama É O pai te ama Ai, cara Eu gosto de você fazer o que? 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 Tchau.